E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Última semana do inverno, primavera chega no sábado e aquela frente fria lá do sul do país finalmente sai para o Oceano Atlântico. Isso é muito bom porque alivia a situação dos gaúchos, mas traz instabilidade para o litoral do Paraná e de São Paulo também. Isso hoje, passando aí muitas nuvens sobre o litoral e deu um refresco na última madrugada no litoral porque aquela alta pressão que está no mar manda ventos para o continente. Então o interior continua lá com quase 40 graus, até acima disso em algumas cidades do norte e noroeste. Já o litoral, ao contrário de ontem, dá uma arrefecida e fica um pouco melhor. Mas nuvens a qualquer hora do dia podem provocar chuva. Tem períodos de sol, tem períodos de nuvens, de chuva também podendo acontecer e as temperaturas até os 26, 27 graus. Bem diferente do interior e da capital, que a capital chega até 33, 34 graus. Mas boa notícia, o tempo melhora e sol vai prevalecer e calor também até o fim de semana a partir de amanhã. Um abraço a todos! Um abraço a todos! Um abraço! Um abraço! Legenda Adriana Zanotto